E agora é hora de mais um momento Abras em Ação. Convido novamente ao palco o vice-presidente de ativos setoriais da Abras, senhor Rodrigo Segurado e o vice-presidente de Relações Institucionales e Administrativos da Abras, senhor Márcio Milan. Alô, boa tarde. Estamos aqui novamente para mais uma Abras em Ação, né, Rodrigo? Ao som do Rodrigo, vamos ligar. Agora o meu tá bom. Alô, oi, boa tarde a todos. Boa tarde, tudo bem? Senhores, nós vamos fazer um lançamento de um documento, resultado de um estudo, uma pesquisa que a Abras realizou no setor de varejo alimentar brasileiro, inédito, sobre a anatomia do setor de varejo alimentar no Brasil. Essa informação vocês devem ter ouvido falar em diversas conferências ontem e hoje, sobre o desenvolvimento de atividades adjacentes com margens melhores, que podem ajudar o varejo alimentar a melhorar os seus resultados. Então, nós estamos lançando a anatomia do setor de varejo alimentar brasileiro, mapeando todas as atividades que, porventura, o setor tenha desenvolvido, e nós vamos passar uma a uma com o passador. Eu tô vendo que a tela tá randômica, mas ela podia ser passador. Bom, até para a gente se organizar aqui na apresentação dos resultados. Márcio, vamos só ajustar o documento. Rodrigo, por isso eu queria mais uma vez agradecer todos os supermercados que participaram da pesquisa. Essa amostra, ela representa 15% do faturamento do setor. Foram 173 empresas que participaram. E dessas 173 empresas, 8 delas estão entre as 30 maiores empresas de supermercados. E quando a gente olha a distribuição do PIB, tá muito relacionado à participação das empresas por região. Tá muito pare-pare ali, vamos dizer, com relação à participação do PIB. Eu acho que isso traz, primeiro, uma informação que representa o setor como um todo. Agora sim, Marcio. Aqui tá randômico, eu preciso que não fique randômico a apresentação, só pra gente poder apresentar. Alex, você me ajuda? Por favor. Desculpa, pois não, Marcio. Não, vou dizer, e vou reforçar aqui alguns números, Rodrigo. Por exemplo, na região sudeste, o PIB é 52% e a representação das empresas 44%. Então isso traz aí uma informação muito, vamos dizer assim, atualizada e concreta aí das informações. Mostrando que a amostra é representativa do universo, certo? É isso. Sim, ok. E aqui também a gente só precisa pra colocar as informações aqui nas duas telas. Eles vão colocar. Mas isso, Rodrigo, esses ajustes acabam acontecendo? Normal. Porque nós estamos aqui fazendo tudo ao vivo aqui, né? Mas o que a gente podia já adiantar, talvez, Marcio, pro público é o seguinte. Foram mapeadas 19 atividades adjacentes que os supermercados já realizam e que são geradoras de receita e lucro. 19 atividades. Tanto B2C quanto B2B. E aqui nós vamos medir, nós medimos e vamos apresentar o nível de penetração dessas atividades nas empresas de supermercados. Quais estão mais penetradas ou menos penetradas, quais já geram receita e resultado e quais as empresas de supermercados do Brasil receberão novos investimentos do setor para ampliar essa atividade ainda mais. A técnica está preparando para nós o documento. O que mais a gente pode adiantar, Marcio? Mas eu acho que era importante colocar também... Acho que agora está. Olha só. Aqui já? É. Aqui a amostra, Marcio, se você quiser voltar, por favor. Então, Rodrigo, a gente já comentou isso. Eu acho que quando nós olhamos os canais de distribuição, aqui estão representados supermercados, hipermercados, loja de vizinhança, tacarejo. Ou seja, todos os canais aqui estão representados. Perfeito. E aqui tem exatamente a participação que nós estamos vendo. O atacado aí, 14%. Depois você tem os hipermercados com 13%, lojas de vizinhança com 8%, conveniência com 2%. E o supermercado tradicional, que ainda é a maior quantidade, 73%. E aqui o porte, né? É. E aqui você tem exatamente a distribuição por... Isso que nós conceituamos como as pequenas, médias empresas, pelos intervalos e pela participação aí do número de check-outs. Então, você vê que as médias empresas, elas vão de 11 a 20, de 21 a 30, e a grande quantidade está concentrada nas lojas que tem de 31 a 50, de 51 a 100 e de 300 a 500 check-outs. Ou seja, então era bastante abrangente os dados que nós vamos apresentar aqui. Perfeito, Marcio. Esse é o resultado aqui, Jena Marcio. As atividades aqui um pouco que foram mapeadas. Eu vou falar as B2C, você representa as B2B, pode ser? Pode. Olha só, pessoal. Atividades B2C que foram mapeadas, que as empresas já realizam. Programas de fidelidade, serviços financeiros, comércio eletrônico e e-commerce, marcas próprias, o food service, marketplace, medicamentos, farmácia, entretenimento, varejo de saúde. E olha, quando nós falamos de B2B, Rodrigues, a gente tem a gestão de resíduos, que depois eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, geração de energia, serviços digitais e de meio, retail media, a verticalização, vamos dizer assim, de fabricação, o fundo de holding, central de compras, inovação e informação de mercado e consumidores e serviços logísticos. Pois é, olha só. Então, isso significa que as empresas já estão realizando essas atividades e agora a gente vai apresentar com que nível de penetração. Vou colocar aqui o quadro. A barra verde significa que esta atividade já é realizada pelo varejo e já gera receita e resultado. E a barra azul significa o nível de representatividade de intenção de investimento do setor nessas atividades. Então, olha, Márcio, quanto isso já representa, né? Então, você veria o seguinte, da mesma forma, a gente tem ali no topo, vamos dizer assim, da representatividade, os programas de fidelidade, que está em primeiro lugar, depois você tem os serviços financeiros, comércio eletrônico e você tem ali exatamente o que representa um em outro. Marcas próprias, como foi falado aqui também, food service, que falamos aqui também, o marketplace e os medicamentos. Acho que o importante falar dos medicamentos aqui, Rodrigo, é que aqui, essa informação está muito voltada às vitaminas e suplementos. Naturalmente, que aqui não tem ainda o que nós estamos debatendo, que são os medicamentos isentos de prescrição ou de receita médica. Perfeito. E nós vamos mostrar agora o ranking dessas atividades. Ah, mas seria importante, vamos falar do food service que a gente destacou. Olha lá, lá no B2C, o food service está pontilhado e a gente faz um zoom aqui, opa, perdão. A gente faz um zoom aqui no food service, tem uma abertura, né, Márcio? Então, essa abertura é exatamente para que hoje, Rodrigo, as medições, elas são feitas de uma forma como um todo. Então, a gente abriu dentro dessa pesquisa a representatividade daquilo que nós chamamos de rotisseria, aquilo que é preparado dentro da loja. Algumas lojas também já operam com lanchonete. Serviço de café, algumas tem um café um pouco mais estruturado. O restaurante, né, naturalmente, que a gente já vê muitos supermercados também operando com restaurante. E dentro do restaurante, os serviços de buffet e o último item aqui, que são os da Kitchen, né? O Dark Store, que também apareceu aqui na pesquisa como um dos serviços adjacentes. Interessante. Rotisseria já é uma realidade na maioria das empresas. E aqui a gente fez o ranking, para ficar mais fácil, sendo que B2C é o azul e B2B é o verde. Então, a primeira lá, programas de fidelidade já fazem parte da realidade das empresas. E nós destacamos, Márcio, que programas de fidelidade e comércio eletrônico, são atividades que já foram incorporadas à atividade principal. Mas lá de cima para baixo, o programa de fidelidade já é realidade, já gera receita e resultado em 67% das empresas. Depois vem serviços financeiros. Depois gestão de resíduos e reciclagem. Eu queria falar um pouquinho sobre exatamente essa questão do resíduo, Rodrigo. Desde 2010, a gente vem discutir esse assunto com o governo federal, com as indústrias e o próprio supermercado. E a discussão no início era o seguinte, quem que paga a conta da logística reversa? Essa foi a primeira discussão. Depois houve uma evolução da questão dos PEVs, que é os postos de entrega voluntários, onde tinha uma divisão entre a indústria e o varejo. Eu acho que agora, o estágio que nós estamos, é exatamente a geração de resultado. Então a gente verifica que fora do país aqui, a gente já tem várias empresas que a gestão de resíduos sólidos já atingiu 15% do lucro e tem muitas empresas aqui que também estão fazendo um negócio com essa gestão de resíduos. Então eu acho que esse é um ponto de atenção, porque nós saímos de uma discussão que quem pagava os custos, se era a indústria, se era o varejo, evoluímos para um trabalho em conjunto que era os PEVs e hoje nós estamos aí num processo de geração de resultado. Perfeito. Bom, senhoras e senhores, esse é o resultado, é a primeira edição dessa pesquisa. Nós pretendemos a cada ano ter uma medição evolutiva da representatividade desses negócios, podendo até evoluir com o índice de representatividade econômica e financeira, porque aqui está como penetração da atividade. Vocês vão ter, eu não sei se você quer fazer algum outro comentário, Márcio, de alguma atividade específica? Rodrigo, eu acho que, como você mencionou, é o start de uma pesquisa. Eu acho que todas essas informações que nós estamos debatendo aqui hoje, todos esses conteúdos. Acho que é importante depois, as empresas vão receber, as pessoas que estão aqui vão receber, e olhar esses dados e fazer a comparação dentro da sua empresa. E ver exatamente as oportunidades que tem para avançar e outras atividades que podem ainda gerar lucro dentro do seu negócio. Façam bom proveito desse conteúdo, podem fazer o download com o QR Code, e também vai estar no aplicativo, e nós vamos mandar para todos vocês a cópia desse relatório. Muito obrigado. Obrigado.